O que eu vou falar hoje, quatro temas aí, o Magno me pediu para falar, na verdade foi o Juliano que me pediu para falar sobre esse tema, o Brasil no mundo, e aí eu achei que era interessante a gente falar o que é o mundo, o que é o Brasil, e como o Brasil se relaciona com o mundo e como o mundo vê o Brasil, e eu estou usando aqui um pouco da minha experiência de ter morado fora, eu morei em três países estudando, eu fiz um pedaço do meu doutorado na Califórnia, depois eu fui dar aula na Inglaterra e por fim eu morei os últimos três anos na Austrália, sempre convivendo muito com estrangeiros, não só daqueles lugares, mas tive a sorte de conviver com gente de outros lugares, e quando moro em Brasília eu sou muito chamado para falar, por exemplo, com embaixadores, então, teve um tempo que era embaixador da Nova Zelândia, falava muito comigo, no Japão, eu fui da Fulbright, então, um americano que eu estou sempre falando, uma vez eu, só por curiosidade, fui ver se eu estava no Wikileaks, aí achei lá uma reunião em que eu estava conspirando pela destruição, um ano, veio o subsecretário do comércio americano, e eles fazem essas reuniões, eu chamo o professor, lá estava eu, aí o Dick, estava eu lá no YouTube, então, esse contato com estrangeiro, é daí que eu tiro a ideia de como é que o mundo vê o Brasil, né, também lendo, eu leio semanalmente o Economist, leio o Financial Times algumas vezes por semana, então, pega daí, eu recomendo para vocês, tem o blog do Beyond Bricks, né, do Financial Times, que é excelente, absolutamente gratuito, com notícias de economia de países em desenvolvimento, além dos Bricks, como o próprio nome diz, mas inclui os Bricks. E essa pergunta, o mundo não entende essa afirmação, veio de uma reunião que eu tive também como acadêmico, numa mesa grande, com embaixadores de vários países desenvolvidos em torno da questão da negativa do Brasil a apoiar a ação contra, de bombardear a Líbia, né, no início da Primavera, ou no meio da Primavera, eu lembro da, era uma reunião em torno da visita da chanceler da Dinamarca, e as pessoas diziam, qual é que argumento vocês têm para não aprovar o bombardeio da Líbia, né? E o Brasil foi, como sempre, muito forte nisso, e foi chamando um pouco a atenção para esses aspectos aqui, tá? Podem interromper a qualquer momento, não vamos fazer uma sessão formal de perguntas, deixar para profissional, podem interromper, chamar atenção para as minhas besteiras e tal. Mas quando a gente está falando de relações internacionais, que a gente já teve aula de reprodução em relações internacionais, o primeiro aspecto que eu vou enfatizar é a ideia de se existe anarquia ou se existe ordem no plano internacional, né? Vocês já ouviram falar de estados falidos, se não ouviram falar em estados falidos, vocês sabem, por exemplo, que um estado semi-falido muito próximo da gente, o Paraguai, que o pessoal do Sul sabe melhor ainda, as coisas passam por dentro, para dentro e para fora do Paraguai, sem muito controle. Uma das definições básicas de estado é que ele tem um monopólio do uso da força física num determinado, do uso legítimo da força num determinado território. Quando o país não tem esse monopólio, há questões que podem levar a gente a pensar que o Brasil, ou partes do Brasil também não tem monopólio do uso da força, começam as discussões sobre estados que falem, né? O plano internacional, nas relações entre os países, se caracteriza justamente pela falta de monopólio do uso legítimo da força. Então, por isso que muitos falam não de um estado falido, porque não se trata de um estado global, mas se fala de anarquia, da ausência de ordem. É possível ter um sistema anárquico com muita estabilidade, estabilidade, e é possível que em determinados momentos, essa estabilidade seja quebrada, como por exemplo, ocorreu com as duas guerras mundiais ao longo do século XX. E é possível ter estabilidade em partes do globo e forte instabilidade em outras partes do globo. Então, estabilidade não significa, em primeiro lugar, que você não tem conflito, não tem diferença, certo? Mas, e nem que não tem o limite, que é que é rápido. Mas existe, assim como a gente estava falando na economia, não sei quem foi que perguntou quando eu comecei a falar se era previsível. Mas tem previsibilidade na ação humana, na ação econômica, e disse, ó, sob graves restrições, é possível dizer que sim. O sol deve nascer amanhã, ou mais ou menos, até o jornal da tabela das marés, por exemplo, tem previsibilidade. Assim como, em seguida, o que a gente chama de estabilidade nas relações internacionais, ou no sistema internacional, uma das características básicas é que existe previsibilidade. Uma coisa, depois de morar na Austrália, eu descobri, é que se os Estados Unidos decretam alguma guerra contra alguém, a Austrália vai ser o primeiro país que vai dizer, eu sou o primeiro a me juntar nessa guerra. Foram todas as guerras, se orgulham de ser o único país que foi todas as guerras dos Estados Unidos, como aliados, desde que se tornaram independentes. E a Nova Zelândia se orgulhava disso também, até a questão do, se não me engano, é a última de todas que está ainda em vigor aí, é Círia e tal, eles não se não se meteram, desde o IAC não se metem, né? Não se juntam. E isso porque esses países se veem, a identidade de Austrália e Nova Zelândia era, até bem pouco tempo atrás, um enclave ocidental no meio da Ásia, e a Austrália foi invadida. Durante a Segunda Guerra Mundial, o norte da Austrália teve invasão dos japoneses, Darwin, que é uma cidade deles, então eles acham que é pouca gente, 24 milhões no território do tamanho do Brasil, mais ou menos do tamanho do Brasil, precisa de alguém para garantir aquelas fronteiras lá. Cercados de Papua Nova Guiné, Indonésia, Japão, né? Agora parece tudo, muito tranquilo, mas há algum tempo atrás não era tão possível. A ideia de uma ordem é uma ideia mais complicada, né? Uma ordem supõe justamente capacidade de enforcement e tal, né? A tentativa de construção da Liga das Nações no século 19 e da ONU foram nessa direção, né? Tentar construir uma ordem, todo mundo participa, Rússia, quem... e os inimigos participam, com garantia a ordem. A ideia de um Conselho de Segurança é essa, a ideia de estabelecer isso, né? E é uma discussão essencialmente no plano da relação entre os Estados, né? Mas essa discussão vai se tornando mais sofisticada, à medida que a gente tem o que se chama uma Pax Americana, no século 20, né? Ela é inaugurada quando os Estados Unidos resolve não só entrar na guerra, mas gerenciar o mundo pós-guerra, o mundo que lhe coube gerenciar, o mundo ocidental, né? Ele resolve gerenciar, e diferentemente das situações hegemônicas anteriores e simultânea da União Soviética, os americanos resolveram que eles iam criar regras. A regra não vai ser só no âmbito da ONU, lá no sistema de negociação e tal, de estabelecimento de vetos, mas eles, mesmo na área de domínio deles, eles vão estabelecer regras. E muito disso vem das relações que se construíram no âmbito do nosso hemisfério aqui, por pressão, inovação inclusive nossa, brasileira, sul-americana, a herança ibérica nossa, daquilo que o Adriel chamou tanto da ideia de colocar tudo no código, de botar na lei, né? Por isso a nossa ênfase também no plano internacional vai criando essa história de direito internacional, né? A gente começou a fazer pressionar muito para o estabelecimento, o Brasil mesmo, para o estabelecimento de negociações para definição das fronteiras, as nossas guerras internas são raras as que são causadas por problemas de fronteira, não do Brasil, mas da própria região, né? Surgiram problemas com as fronteiras marítimas e tal, mas a nossa ideia era constituir regras. Por exemplo, na hora de fazer a divisão da América do Sul, depois das independências, o que se estabeleceu foi as regiões administrativas do Império Espanhol se mantém, ou as cidades administrativas de cada sub-região da Espanha americana se mantém na hora de definir as fronteiras. Então, qual era aquilo que se chama Peru lá? Era uma região administrativa. Aquilo que se chama Venezuela? Era uma região administrativa. E como, obviamente, a Espanha não precisava estabelecer fronteiras muito claras, tinha conflitos que foram sendo resolvidos, às vezes por ordem de violência, mas muito por mediação, arbitragem internacional. Então, a gente levou nas relações com os Estados Unidos, a gente constranger os Estados Unidos, dizendo, olha, tem que respeitar aquilo, nós não somos da guerra, nós somos super violentos entre nós, internamente, mas a gente tenta evitar isso no plano internacional. De novo, então, vamos se constituindo, no caso, quando os americanos levam isso para o mundo, regimes. Não é uma ordem, mas são experimentos de constituição constituição de regras internacionais. Seja o regime de comércio, seja o regime de direitos humanos, seja o regime... Certo? E não necessariamente o hegemon dos Estados Unidos, o cara que vai mandar os seus jovens, os filhos dos americanos, para garantir a ordem no que lhe cabe, não necessariamente ele vai respeitar todos os regimes. Os caras são os caras são os caras, mas o homem não sabe jogar bola tão bem, mas leva... A bola é minha, tá? A dente de leite aqui é minha. A única regra que eu vou jogar, às vezes a gente, com medo de que ele saia mais descontente, leve a bola, deixa até fazer o gol, né? Lembra quando era criança? O cara é o dono da bola, o dono do campo, o cara tem que jogar, né? Já viram esse cara, quando sabe jogar? E sempre está no time, tem a melhor chuteira, porque ele tem o campo, ele tem tudo. É o cara que faz gol, aí o mais velho dá a bola para ele, ele chuta para fazer o gol, né? Os americanos, então, não... Eles trabalham para constituir o regime, eles financiam o enforcement do regime, mas eles não abidem, eles não respeitam, não se vinculam a todas as dinâmicas do regime, certo? Mas é muito diferente da hegemonia soviética, tá? Muito diferente da hegemonia japonesa, na primeira metade do século XX, que não apõe a regra, a regra é o que o hegemon decidiu hoje de manhã, enquanto ele mantivesse forma de pensar. E os regimes mantidos pelos Estados Unidos, construídos pelos Estados Unidos, como eu disse antes, são sustentados, entre outras coisas, com a vida de cidadãos americanos. Veja que é uma inovação da hegemonia americana, essa coisa que eles tentaram fazer no Vietnã e depois no Iraque, de vietnamizar ou iraquizar a sustentação da ordem, ou seja, com sangue vietnamita, com sangue iraquiano. Porque eles vão lá e os líderes americanos têm uma dificuldade enorme de dizer o que é que nós estamos fazendo no Vietnã, hein? Garantindo que ordem. Não era melhor deixar esses caras resolverem os problemas deles? Então, de novo, essas não são questões absolutamente definidas, mas envolvem aí uma tentativa de construção de normalidades, de aparência de ordem, de aparência de quase uma situação de Estado internacional. Então, tem lá as forças armadas lideradas pela ONU, tem lá os mecanismos de solução de controvérsias na OMC, tem lá o Tribunal Penal Internacional. Os americanos não participam do Tribunal Penal Internacional. Nem os canadenses e os americanos e os canadenses não assinaram a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Não participam da Corte de San José. Mas quando você vai olhar o orçamento da OEA, a expansão enorme da atuação da Corte e da Comissão de Direitos Humanos vem com dinheiro americano e canadense. Certo? E pode parecer um contrassenso, se vocês tiverem interesse, depois a gente explora um pouco mais isso. Os americanos, por exemplo, não fazem o que a gente faz, sair assinando o tratado, depois vê se implementa. Essa é uma das razões. Depois vê se implementa, não. Na hora que a gente assinar o tratado, a gente vai atuar fortemente para assinar. Só vai assinar o que a gente puder manter. Salvo, de novo, situações extremas. É porque, assim, há uma especulação, mas há uma sinceridade de que os Estados Unidos não assinaram, não aderiram ao Comissão Interamericana de Direitos Humanos justamente porque veda a cláusula federativa, de que você não pode, o Estado não pode jogar a culpa em uma unidade da federação. Dizendo, não, eu sou uma unidade federal, mas aquele que é estadual fez aquilo, eu não estava de acordo, mas tem a independência dos Estados Unidos. A corte interamericana não aceita esses tipos de incompretação. Então, acho que por isso, talvez, a gente... Tem algumas explicações alternativas, mas essa é uma explicação válida. Mas, de novo, mesmo sendo assim, o governo americano e o canadense financiam. Em grande medida, se trata da liberalização, no sentido ideológico, desse ambiente antiliberal, que são as Américas Central, Caribenha e Sul-Sul, certo? Então, por meio de mecanismos como esse, você força uma liberalização, seja na política, com atuação para expansão da democracia, supervisão de eleições, seja do ponto de vista jurídico, de estabelecimento de regras invioláveis de proteção dos direitos individuais, coisas que Canadá e Estados Unidos, com todos os problemas que eles têm. O Canadá tem graves problemas com os aborismes que os americanos tiveram, e tem com vários imigrantes ilegais, pobres, número de presidiários, mas eles têm um nível de proteção a direitos individuais muito maior do que os nossos. Uma dimensão mais prática da discussão sobre relações internacionais desenvolve as relações entre política doméstica e internacional e a diplomacia no meio. O diplomata é como sendo esse representante do Estado e não do governo, mas que sofre pressões dos dois lados. O diplomata, não o indivíduo, mas o conjunto da diplomacia, de um lado ele vai negociar no plano internacional e trazer essas questões para o plano doméstico. Do outro lado ele vai, sai do plano doméstico pressões ou mandatos para forçarem determinadas coisas. Então a atividade, as relações internacionais, são essencialmente essa camada que vincula política doméstica com política internacional. E não tem, como não tem uma situação de ordem, de constituição mundial, não tem nada que impeça, por exemplo, o diplomata de um país atuar na política doméstica do outro. Se vocês lerem o Estadão de hoje, tem lá, representante americano nos diálogos com o governo cubano que terminaram ontem, encontra-se com os líderes da resistência. Não há proibição nenhuma de que faça isso. O diplomata, uma vez aceito pelo governo que o hospeda, tem trânsito livre na sociedade. Tão livre que ele não pode ser preso. Nem a família pode ser preso. Então, de novo, essa é uma outra forma da gente ver aí e que se coloca que é tão importante para a gente entender a subjetividade da representação do que é o Brasil, que é o meu ponto mais adiante. E de uma maneira assim, mais pequenininha ainda, o que vai instruir a política doméstica, a política internacional, são coisas ainda mais subjetivas. Princípios, valores, interesses, regras. Coisas que a gente discutiu até lá nos meus 10 pontos de economia política. A política não é muito diferente disso. Existem restos, existe conflitos, no caso das relações internacionais, a gente vai chamar isso de guerra. Existem alianças. vários planos de análise do mundo, das relações de um país com o mundo, que era o plano de fundo que eu quis construir para esse encargo que o Juliano e o Magno me deram. E aí, começando de baixo para cima, quando a gente olha o Brasil, quem somos nós, foi o título aí de um documentário, sei lá, lembra sobre física quântica afetando as relações humanas e tal, uns anos atrás, que até aquela obra Winfrey adotou e tal. Quem somos nós? Quem somos nós do ponto de vista dos nossos valores e dos nossos princípios? Nós, Brasil. Nós, Brasil da fronteira, Brasil amazônico e tal. Quem somos nós do ponto de vista dos valores? Quando a gente olha a política externa brasileira, eles dizem três coisas, eles definem três objetivos básicos, fundamentais, a democracia, direitos humanos e desenvolvimento. Mas a fórmula como eles, o que eles chamam de democracia, cabe, por exemplo, na declaração do Lula de dizer que o Gabão é uma democracia. Lembram quando ele fez isso? Não lembro. Ele foi para o Gabão, chegou lá e disse assim, a África dá aula do mundo do que é a democracia. O Gabão é uma ditadura das mais antigas. Uma discussão enorme durante o governo. Nossa Venezuela era democrática ou não era democrática. e tem coisas do gênero. Mas quem são, quais são os nossos valores? Parte da diafonia, parte da falta de compreensão do resto do mundo sobre o que é o Brasil é que as coisas que a gente fala, a gente não define com muita clareza. Então, democracia pode ser um monte de coisa. Pode servir para o Gabão, o Gabão pode ser democrático, o Venezuela pode ser democrático, e a gente pode igualar e dizer os Estados Unidos, está vendo? Os Estados Unidos nem elegem o presidente. O nosso patrono também disse uma vez, que os Estados Unidos não elegem o presidente, que os americanos não elegem o presidente, porque eles têm uma eleição em dois níveis. Quais são os nossos efetivos interesses? Não tem como discutir, não tem como dizer sem fechar essa questão, certo? Os diversos grupos aqui, como disse bem o Adriel, todo brasileiro, praticamente, que pensa sobre questões internacionais, acha que o Brasil tem alguma coisa a oferecer para o mundo. Os australianos, que eu passei três anos lendo sobre eles, conversando sobre eles, eles acham que eles não têm muita coisa para oferecer para o mundo, eles só têm para oferecer forças armadas. Os valores são os valores americanos, são os valores ocidentais, a gente junta as guerras, eles fazem parte, como eu falei, de todas as guerras, estão lá no Iraque, estão lá no Afeganistão. Servir no Afeganistão é um ponto importantíssimo na carreira de qualquer diplomata e qualquer militar australiano. É porque, assim, nós não vamos oferecer nada para o mundo. Qual é a contribuição australiana para o mundo? O outback nem é australiano. E a comida que eles servem não é comida australiana, os australianos não têm culinários, não têm música, eles já sonham nem... É, eu falei assim, tem os feluros. Eles têm coalas, tem o gurus, platicos, o mito rinco, mas... Aranha pra caramba! Nem tem gurus, eles são os... Então, é isso, mas os brasileiros, o Brasil acha que ele tem alguma coisa, o Brasil é o país que justa com o Japão mais participou como membro alterno do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele está sempre disputando isso, participar. Agora ele não pode, então dois anos ele participa, dois anos ele fica fora e fica fazendo campanha pra entrar de novo. Em nome do quê? Em nome de que valores? Aí de novo, os discos novos vão ser democracia, direitos humanos e desenvolvimento. Mas nós não somos nenhuma grande... Nós não temos uma história fantástica pra oferecer pro mundo em nenhuma dessas áreas, né? Até acho que contei pra um grupo aqui uma piada que eu acho muito legal no Castelo da Manhã que diz que o Lula foi encontrar-se com o chefe de Estado, o chefe de governo da Suíça, né? Eles têm um sistema alterno, complicado lá de governo na Suíça, são sete presidentes que vão se realizando. Então ele foi encontrar com o cara disso, daí chegou nas formalidades de Lula disso, né? Queria apresentar a Vossa Excelência o meu ministro da Justiça, o meu ministro da Educação, o meu ministro da Saúde. E aí o Suíça olhou pra ele e fazia a mesma coisa, né? Então eu quero apresentar pro senhor o meu ministro da Justiça, o meu ministro da Educação, o meu ministro da Saúde e o meu ministro da Marinha. Aí o Lula começa a gargalhar. Então por que o senhor tá rindo? Falei alguma coisa de propriedade? Não, vocês de um país fechado, não tem acesso ao marco, você tem ministro da Marinha. E o Suíça imediatamente respondeu, pô, eu não ri quando você falou em Justiça e Educação. Como é que você define os interesses? Como é que você representa os interesses? Em nome do quê? Então a gente diz assim, nós somos contra o uso da violência nas relações internacionais. Que é uma coisa quase inevitável. Tem conflito, tem violência. E não é porque você é bonzinho que você aceita que o malzinho, eu gosto muito de Calvin e Hobbes, que o Moe chega lá e dá um monte de murro no Calvin, né? E o Calvin não pode reagir. Aí ele conta uma história e aí quando saiu daqui o Moe caiu num buraco e ele cria uma fantasia. Nós somos extremamente violentos. Os brasileiros são extremamente violentos. Somos extremamente violentos contra as mulheres, contra as crianças, contra os negros, fomos contra os índios. Somos entre nós. A gente pega e sai da porrada no trânsito, né? Mas a ideia de que você diz não pode jamais usar a violência nas relações internacionais é um problema. Diante do Estado Islâmico, o que a gente fala? Na abertura do ano da ONU a gente diz vamos relogar. Outra frase que os representantes do Brasil usam muito no plano internacional é vamos esgotar todas as alternativas de negociação. Bom, vamos lá. Quem que deve ir no plano internacional que nós chegamos realmente às últimas alternativas? Exploramos todas. Só o cara que está dizendo que nós precisamos explorar todas. Vai voltar essa pessoa e dizer assim e aí? Já considera que exploramos todas? Não, ainda não. Porque, certo? E é assim que a gente faz. Então o mundo aceitou por causa da história por exemplo uma das coisas que eu vou terminar por essa discussão mais à frente é o mundo estabeleceu lá responsabilidade enquanto a ONU protege o povo. Então as tropas da ONU quando estão presentes mantendo a paz em determinado lugar elas têm responsabilidade com as pessoas que elas estão protegendo. O Brasil foi lá e inventou então é Responsibility como é que é responsabilidade? Responsabilidade? Responsabilidade com a proteção. Alguma coisa assim. e o Brasil fez uma mudança semanal durante a recuperação da Líbia e disse Responsibility to Protect então que a ONU tem uma responsabilidade de proteger os grupos vulneráveis. Ela entra lá no país e faz peacekeeping. Durante a... para estancar esse processo de entrar na Líbia por alguma razão que todos nós especialistas desconhecemos o Brasil inventa uma história chamada Responsibility While Protecting Responsabilidade enquanto está protegendo ou seja se entrar na Líbia não pode morrer ninguém tropa da ONU não pode matar ninguém não dá para fazer isso certo? Por mais pacifista que a gente seja você sabe que vai ser peacekeeping e vai rolar em determinado momento uma pancadaria danada tiro para todo lado vai no regente tá? Então com isso a gente até tentou brecar a ação não era da ONU no caso era uma coalizão liderada por Estados Unidos e França de fazer isso mas de novo a gente tem que olhar essas ações na minha forma de ver para entender o que é o Brasil ou pelo menos o que os nossos representantes dizem que nós desejamos porque a gente não discute política externa nem nas eleições nem no Congresso da maior que é o que os diplomatas estão fazendo é o que aparentemente nós achamos que eles devem fazer da mesma forma a gente não discute quais são as prioridades da nossa ação internacional o que é mais importante fazer primeiro então por exemplo se vocês lembrarem de 10 anos atrás quando o Lula estava lá no auge da coisa vender para a China era fundamental comércio comércio ele foi para a Síria ele foi para tudo país que é difícil ele foi supostamente comércio a Dilma entrou agora e ela disse nós precisamos de uma diplomacia de resultados apontou um novo embaixador que supostamente conhece o comércio internacional balela eles não conhecem nada de comércio eles não sabem o que é vantagem comparativa quando a gente começa a definir vantagem comparativa e você diz não, não, não isso é vantagem absoluta não é vantagem comparativa não, mas eu estou comparando pois é você está comparando na vantagem absoluta vantagem absoluta também tem uma comparação quem produz melhor você ou eu mas então supostamente a nossa prioridade a nossa prioridade é comércio é uma diplomacia de resultados mas o nosso principal e na cabeça dessas pessoas também comércio bom é comércio de exportação de manufaturas uma visão totalmente equivocada do que é do que são commodities como se extrai commodities como se transporta logística de commodities que tem muito serviço muita ciência e tecnologia ali mas na hora de fazer nossas prioridades políticas os Estados Unidos que é o maior comprador de commodities de manufaturados do Brasil entra em sexto ou sétimo lugar nas prioridades de política externa e nunca são nossos aliados em absolutamente nada então a gente vai exporta cada vez mais commodities que é o que essas pessoas não querem mas é para o lugar que a gente quer vender que é a China e a gente conta uma história de que a nossa diplomacia é orientada por uma visão de comércio não é de novo porque a gente não discute esse sistema sobre quais são as nossas prioridades a gente fica lá nossa ação em relação a África é de desenvolvimento em relação aos vizinhos aqui o financiamento do BNDES para o metrô de Caracas é desenvolvimento mas de novo ela vai com OAS ela vai com Odebrecht ela vai com Queiroz Galvão ela vai estou olhando para cada um de vocês buscando uma empresa que foi pega na Lava Jato Cabacorrini Andrade Gutierrez Mendes Júnior são os grandes amigos que vão lá recebendo esses financiamentos que modelo de economia o Brasil tem para ensinar desenvolvimento a um país que vai começar do zero ou pegar o bom de andando que modelo econômico é esse modelo que tem baixíssimo crescimento da produtividade baixíssima ênfase em capital humano baixíssima taxa de crescimento de bem-estar ano após ano após ano de fuga das pessoas da situação de pobreza para situação de classe média e alta baixíssima como baixo desenvolvimento de tecnologia baixa produtividade como é que a gente elabora as nossas estratégias como é que a gente escolhe o que fazer primeiro quanto gastar eu sei se vocês viram mas durante o governo da Lula eles resolveram aumentar por exemplo muito o número de diplomatas desde recrutar 30 por ano eles passaram 100 durante 4 anos e só não fizeram por mais 4 anos porque teve um problema na votação da medida provisória pelo congresso depois eles desistiram de dar sequência a isso mas se vocês lerem os jornais hoje sobre o Itamaraty é de uma extrema penúria não é isso? nas embaixadas a minha mulher que é diplomata logo me mandou um e-mail falando assim olha as notícias que saíram na Folha hoje sobre o pagamento de aluguéis e serviços das embaixadas no exterior ainda bem que naquele dia no café da manhã nós decidimos voltar mais cedo ela falou pra mim porque a embaixada não funciona fecha a embaixada fecha não sei o que lá você que está lá no exterior com algumas contas pagas pelo governo brasileiro você tem que ligar pro cara do aluguel e dizer esse mês no próximo não vai ter pagamento do aluguel mas eu também não posso sair lembra que eu botei lá na minha cláusula que diplomata não pode ser removido removido da casa sem o processo anterior então tem uma série de problemas isso aí então cresce muito por exemplo quando tem desvalorização cambial o Itamaraty não está preparado para desvalorização cambial tudo fica mais caro em real lá fora e aí o mais complicado é que os economistas do governo queriam a desvalorização mas o órgão do governo que mais depende de moeda estrangeira para funcionar não se prepara para a desvalorização porque o próprio governo está dizendo que quer tanto de novela mas nenhuma surpresa vem sendo do Brasil quem são nossos aliados quando a gente vê a diplomacia das camisas da seleção pena que o Magno não está aqui com a camisa da seleção que ele estava hoje mas eu tinha uma foto não quis botar a foto mas Lula levou a camisa da seleção alguns vão dizer o bando sagrado da Canaim para fazer a diplomacia a Marina já recebeu a camisa da seleção brasileira Bachar Al-Assad recebeu então sai distribuindo isso aqui como sendo um instrumento de soft power que é uma coisa que a gente usa como conceito o Brasil é futebol o Brasil é alegria o Brasil é isso se expressa nessa camisa amarela mas por que entregar a camisa amarela para a Marina já o que tem a ver com nossa identidade internacional para Putin a camisa amarela você pega as notícias sobre os Brits tirando a Índia que tem melhorado bastante as notícias sobre os nossos aliados são horrorosas são horrorosas do ponto de vista do supostamente desenvolvimento direitos humanos e democracia são horrorosas aí de novo a Índia tem um pouco de desconto nisso aí as nossas são horríveis mas a gente mas a gente está professando porque na Índia na China o lema não é esse democracia Putin um dos pontos fortes da questão do Putin internamente é contra os homossexuais ele não está escondendo ninguém com sorte ele falou lá não venham para cá se beijar lembram disso nas Olimpíadas de inverno do ano passado agora se eu digo que é direitos humanos como é que eu digo esse cara é o meu grande aliado nas questões de política porque eu não estou falando de comércio com a Rússia eu não estou falando de novo a ideia de comércio é uma ideia mentirosa já ouviram a expressão global trader que o Brasil é um global trader já viram a participação do Brasil no comércio internacional qual é era 2% nos anos 70 caiu para 1% nos anos 90 e agora é 0,7% a participação de importados no consumo doméstico nosso por mais que ela tenha crescido nos anos 90 ela está estagnada em 23% aí eu brinco é um global trader that doesn't trade porque comércio a gente não faz comércio então nós estamos aliados do Putin nós estamos aliados dos chineses ou nós estamos aliados do sul-africano que é contra a política de combate à AIDS via camisinha por escolha nossa em temas políticos não em temas econômicos a gente não consegue ler essa comércio por exemplo na OMC são muito diferentes da gente então quais são os valores que orientam isso é uma pergunta que eu faço o tempo todo e eu vou tentar esmiuçar um pouco para vocês porque esses aliados e não outros e os americanos são tão alijados das nossas prioridades a ponto do da presidente ter parcelado uma visita de trabalho o Lula foi uma vez nunca mais voltou é a ideia de que nós queremos ser tratados como iguais ombro a ombro pense lá não precisa ter ido aos Estados Unidos nós somos iguais no mesmo poder dos americanos não então os australianos na situação extremamente oposta que até me chamava a atenção por tão esquisita eles dizem pô vamos reconhecer a nossa significância nós temos cinco das dez melhores cidades do mundo para viver a capitais de cinco dos seis estados australianos estão entre as pés melhores do mundo para viver tá melbourne sydney camberra perth e holberton mas nós somos insignificantes dizem os australianos nós não temos nada para ensinar para o mundo certo? ao passo que outros estão mostrando na rabeira desses mesmos indicadores e dizem a gente tem lição a dar certo? pela ideia de democracia racial talvez pela ideia da alegria talvez pela ideia dos 40 milhões tirados da miséria recentemente né? então a ideia de consistência entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente faz nos pega por isso que a gente ginga né? vai pegar aqui vai pegar ali né? Paranauê né? como é que a gente explica vou citar alguns casos aqui vocês me pegam pelo contrapé dizendo quem sim não é representativo isso aí você pegou aí os casos pegou os casos só para fazer seu ponto mas eles não são representativos da política externa mas eu pergunto então o Lula tentou dividir em duas partes os dois presidentes então o Lula eu chamei de ativismo geoideológico então ele chama de não dá para dizer que é só geográfico fala de sul mas a China faz parte que não está no sul a Austrália que está no sul não faz parte do sul então é uma coisa é uma geografia meio esquisita né? então o princípio o principal objetivo do Lula ou da política chené das pessoas que cercavam o Lula era expandir a projeção de poder do Brasil de novo sem usar força é então é um ativismo muito forte em relação aos vizinhos em relação a África em relação a países em desenvolvimento e pobres e em grande medida com o propósito de obter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas que é um objetivo absolutamente irrealista não é novo não foi o Lula quem criou essa brincadeira o Brasil foi considerado na criação da ONU o Brasil foi considerado como um dos potenciais membros do Conselho de Segurança membros permanentes o Brasil presidiu presidia a Assembleia Geral quando a ONU foi criada por isso que todo ano é o presidente brasileiro quem abre o ano legislativo o ano da Assembleia das Nações Unidas o Brasil também presidiu a Assembleia da ONU quando Jael foi criado então tem alguns aspectos importantes aí da diplomacia brasileira mas isso por uma habilidade quase que estritamente pessoal do nosso negociador do nosso representante foi mais um ganho do diplomata que foi escolhido pelos pares internacionais para atuar ali como Roberto Roberto Azevedo na OMC o ano passado do que um reconhecimento de que o Brasil tem que sentar-se à mesa porque ele isso cresceu nos últimos anos mas não tem nada a ver com a consideração do Brasil para presidir a Assembleia da ONU na sua criação ou o OMC por exemplo ano passado quem foi escolhido foi o Roberto Azevedo não foi o representante do Brasil e a própria presidente porque ele é muito mais liberal do que o governo como um todo não apoiou no início não apoiou a reboque ele deu todo o apoio viajou o mundo cada dia em um país para tentar obter os votos então não era irrealista no início a demanda para um assento permanente no Conselho de Segurança o que é irrealista é você desconsiderar os problemas para reformar o Conselho de Segurança e botar todas as suas fichas recursos dificílimes de calcular e de manter com esse objetivo então foi isso que foi a política dos seis primeiros anos do governo Lula Igor o professor o PT sempre teve um período externo bem terceiro mundista mas dentro do terceiro mundo tem muita gente que se opõe ao Brasil ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU claro por exemplo Argentina México o processo decisório para reformar envolveria todo um rearranjo do desenho que foi feito aquele desenho que foi feito lá do CIN talvez não seja mais realista certo a França e Inglaterra estarem no Conselho de Segurança esses países que querem entrar tem vizinhos importantíssimos que querem se aproveitar do status quo então a Alemanha não tem a menor chance porque a França é membro do Conselho de Segurança para reformar o Conselho de Segurança precisa de voto dos membros permanentes e a França não vai deixá-la entrar no Conselho de Segurança e o Japão tem a China o Japão tem a China o Brasil o Brasil não conta nessa brincadeira mas você não tem como botar a Índia sem Paquistano e depois reformar o Conselho de Segurança de cinco para mais de cinco significa aumentar ou diminuir o poder dos cinco que já estão lá diminuir a mesma história da Valera da reforma política no Brasil decidida pelos próprios deputados eu ganhei nesse sistema eu posso até aceitar mudanças marginais no sistema mas o Big Ten para redesenhar o sistema nós fizemos até isso nos anos 80 botar um sistema distrital misto um monte de coisa na hora de entrar em vigor os caras votaram de novo e eliminaram tudo que eles próprios tinham votado chegou perto da eleição e o cara diz é melhor e melhor ainda que a gente já sabe uma outra coisa que a gente faz é assumir as relações internacionais dos 300 anos anteriores ao século XX está centrada nesse conceito de que os Estados são os únicos atores nas relações internacionais quando a gente fala em direitos humanos por exemplo no plano internacional na política externa brasileira os direitos humanos se confundem com essa visão que se chama de Westphaliana por causa da paz de Westphalia uma cidade alemã hoje Alemanha onde foi meio da reconhecimento de que os países são os Estados são os agentes da política internacional então quando a gente vai falar em direitos humanos por exemplo o governo do Brasil fala em direitos humanos direitos humanos direitos humanos e ele acaba defendendo como eu brinquei em um artigo para a ordem livre os desumanos ele acaba defendendo os ditadores porque ele diz assim ninguém pode intervir na ordem doméstica de país nenhum se esse país ele próprio não se reforma pô vai dizer isso para o povo do Zimbábue vai dizer isso para o povo do Gabão vai dizer isso para o povo do Zé nada justifica a intervenção do domínio territorial de um país porque o país é soberano para tomar as decisões bom mas o país não toma decisão quem toma decisão até bem pouco tempo atrás no Zimbábue era sua excelência o não é o nome dele talvez na Mugabe obrigado e na Síria sua excelência Bachar Al-Assad então se os sírios estão sob Bachar Al-Assad é porque os sírios querem no limite essa é a política de defesa dos direitos humanos do Brasil então é um vejo falhanismo derrotê quando a gente olha na instituição de teoria das relações internacionais ninguém mais olha para o mundo deslegitimando a atuação de empresas do lado econômico organismos não governamentais indivíduos que acionam o sistema por exemplo a gente critica muito os americanos por não terem assinado a convenção interamericana de direitos humanos e não participarem então da corte interamericana não se submeterem à corte por quê? porque a corte supostamente ou supostamente não na prática ela aceita petições individuais até o Zé de Seu estava dizendo que ele ia entrar na corte interamericana de direitos humanos se não tivesse direito a um segundo julgamento porque o primeiro julgamento dele já foi no Supremo e não tinha para quem recorrer ele dizia então vou recorrer para a corte o que faz sentido no ordenamento jurídico doméstico no ordenamento regional certo? então as pessoas são agentes do direito no sistema interamericano de direitos humanos mas quando a gente olha para o resto do mundo que não tem isso como a Síria a gente diz bom lamento que a Síria não seja membro de um órgão regional de um órgão supranacional nada justifica que aquele garoto da Síria não possa ter um recurso para fora do país para dizer que estou sendo violado aqui que os curdos não possam fazer o mesmo no Iraque o que a gente vai dizer é deixa o status quo do jeito que está nada justifica a invasão à soberania e a gente fala em soberania como se nada dessas outras coisas empresas frutos de capitais poluição ambiental dos mares fossem relevantes são temas que com direitos humanos temas que extrapolam a noção de soberania nacional então a gente faz um discurso sim William professor quando começou esse essa defesa a soberania dos outros países como forma de manter aqueles regimes que são aliados com o Brasil que é o muito se fala assim que o PSDB e o Fernando Henrique é de direito e tal mas ele sempre teve uma política externa muito humanista muito até parecida com o PT o PT teve uma continuidade bastante forte com tudo que o FHC fez os tratados de paz e assim eu sou bem ignorante na política do Polar e Itamar mas quando começou essa defesa da soberania como arma política até de sorte de Polar quando começou isso? quando começou na verdade isso sempre foi a ponto de vista do Brasil com algumas exceções por exemplo o Barão de Rio Branco pediu intervenção americana no Paraguai em 1903 logo no início do mandato dele ficou acho que de 2 a 12 coisa assim e ele pediu porque tinha lá com o FUQ quase uma guerra civil no Paraguai que extrapolava para as fronteiras brasileiras e assim alguém tem que fazer isso aqui eu não quero fazer com o meu vizinho os americanos deveriam intervir aqui o Brasil também aceitou algumas interferências externas na região e participou de alguma delas durante o regime militar o Brasil mandou tropas para a República Dominicana e para para não foi barbadas não granada americanos e granada granada em situações extremas nós mandamos depois ficamos avessos a enviar tropas para qualquer lugar foi só quando estabeleceu a democracia que mandamos um pouquinho de um contingente mais para aprender como é que tinha operava a ONU para a guerra da Bósnia e depois no Haiti fortemente por chamada americana os americanos disseram se a gente entrar nesse negócio aqui é complicadíssimo vocês é que tem que entrar vocês é que tem um soft power para os haitianos e a gente está lá mas a gente expressa me parece e hoje você tem a ponta para a coisa correta todo em teoria todo governante gostaria de ter controle sobre a soberania do seu país dizer nada intervém aqui no entanto com a mudança da forma de vida das tecnologias da dinâmica da economia e da vida social você pode se transportar você migra muito mais fácil é mais barato sabe-se reconhece-se que não tem soberania plena para você ter uma coisa próxima de soberania plena você tem que virar a Coreia do Norte mesmo assim os celulares entram na Coreia do Norte a CNN fez um documentário de 60 minutos só com imagem de celular que as pessoas fizeram na Coreia do Norte tem missionários sul-coreanos fundamentalistas católicos que entram na Coreia do Norte que fazem o tráfico dos fugitivos por toda a China eles colocaram aquele filme de intervíu em balão e jogaram na Coreia do Norte ah foi isso após da América fazia isso com rádio para os regimes só para o super comunista na Alemanha Oriental também na Alemanha Oriental é isso com o tempo todo os americanos fizeram muito isso com fax e ONGs americanos mandando fax quando o fax surgiu como uma tecnologia absolutamente impossível de regular de regular quem está lá da frente do fax vê o papel arranca danou se não tem cópia muitas ONGs mandavam fax para a China para os órgãos públicos e tal da China antes da abertura política da China que a gente não conhece hoje então no mundo de hoje você falar em defesa da soberania da intransigência com a ideia de soberania vestifaliana é você só faz sentido para quem está se mantendo no poder oprimindo as populações o poder do exemplo para legitimar o meu próprio poder eu tenho que legitimar o poder dos meus aliados e com as pessoas que exercem o poder muito parecido faz sentido lógico mas nós não fazemos isso de dentro isso é o que me parece o mais canalho da nossa posição externa porque nós não exportamos para os outros aquilo que nós somos aquilo que nós aprendemos na nossa própria jornada a gente não exporta para os outros os mecanismos recentes mecanismos de proteção a direitos individuais que existem que são fracos no Brasil mas eles têm crescido não têm diminuído a gente não exporta para os outros a ideia de que os processos negociados de transição para a democracia são melhores do que processos de falência do regime autoritário a gente não exporta está acabando quantos minutos acabou? ixi, já acabou então nós vamos falar bem rapidinho dois minutos dois minutos para falar tudo que eu tinha que ter falado então no plano doméstico a gente segue um regionalismo anti-liberal que é um contrasenso completo e a gente quer fazer aquilo que os americanos fazem em mim mas só que o que os americanos fazem no plano internacional está sentado na ideia de liberalismo que gera paz e gera prosperidade a gente quer fazer um regionalismo onde não há mercado onde não há onde não há possibilidade de gerar prosperidade a gente tenta fazer é como a Venezuela tenta fazer no Caribe com petróleo então a moeda é o petróleo a Venezuela quando o petróleo está acabado ela sai distribuindo recursos para todo mundo dizendo não quero nada em troca mas tem os votos desses caras todos no plano regional e no plano global está pedindo muito em troca mas não é dinheiro eles dizem que é pela solidariedade então a gente entra nessas retóricas por exemplo dentro do regionalismo nosso a gente transformou por exemplo o Mercosul que é uma cor comercial uma cor que é a gente transformou 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 Obrigado.